Lucimar Campos inaugurou a UTI neonatal e pediátrica do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Varzegrande, além do Bloco E, Sala de Medicação e mais algumas benfeitorias realizadas aqui no Pronto-Socorro. A solenidade contou com várias autoridades estaduais e municipais. O secretário municipal de saúde, Diógenes Marcondes, falou o que representa esta inauguração para o dia a dia do Pronto-Socorro de Varzegrande. Essa inauguração representa um avanço na qualidade de vida dos usuários do Sistema Único de Saúde. Ela representa uma ambientação com mais higiene, com mais capacidade técnica e equipamentos novos, por exemplo, UTI neonatal, UTI infantil, sala de medicação, sala de buco maxilo, entregue para a população usar com qualidade. O secretário de Estado de Saúde, Luiz Soares, que já foi secretário de Saúde de Varzegrande, falou da alegria de poder voltar a Varzegrande e participar desta inauguração aqui no Pronto-Socorro. É uma alegria, primeiro, estar aqui hoje. A motivação é a motivação de quem aprendeu, numa oportunidade de trabalho oferecida pela prefeita Lucimar, como seu secretário de Saúde, a conhecer melhor, sobretudo, a população de Varzegrande. E isso me traz aqui, sempre que é possível, na condição hoje de secretário de Estado, mas porque aqui também eu aprendi a amar a população, a cidade e tudo aquilo que está sendo feito de 2015 para resgatar a cidadania nessa querida cidade de Varzegrande. A prefeitura de Varzegrande investiu aproximadamente 8 milhões de reais aqui no Pronto-Socorro Municipal, com recursos do governo federal, do Estado e também recursos próprios do município. Aqui tem emenda do deputado Gilmar Fabres, que fez questão de comparecer na inauguração. Graças a Deus a gente tem nossa presença aqui. A prefeita Dona Lucimar é merecedora, porque todo o recurso que você manda a ele aqui, ele é duplicado. Realmente a coisa acontece. E hoje aqui estamos num dia feliz, porque fazendo pela saúde, mais uma vez. Então é assim que procedemos e tenho uma felicidade de estar aqui no dia de hoje. O ex-senador da República e atual secretário municipal de projetos estratégicos, Jaime Veríssimo de Campos, enalteceu a gestão da prefeita Dona Lucimar. A prefeita Dona Lucimar aqui, ela definiu as prioridades e dentro dela a questão da saúde. Já visto que nós estamos hoje concluindo praticamente toda a reforma, melhoria, com equipamento, com profissionais, com o nosso querido Pronto-Socorro e o Hospital da cidade de Varzegrande, que hoje já não é nem de Varzegrande, é quase um hospital regional, tendo em vista que é portas abertas. De maneiras eu estou muito feliz. Já a prefeita Lucimar Campos falou sobre a inauguração. Ela deu mais detalhes sobre as obras entregues aqui no Pronto-Socorro Municipal. Nós estamos inaugurando a oitava etapa do nosso querido Pronto-Socorro, e onde nós estamos entregando 10 neonatal, nós estamos entregando UTI pediátrica, nós estamos entregando equipamentos novos, estamos fazendo um investimento, propriamente dito, de muita importância para que nós possamos dar mais dignidade ao nosso povo de Varzegrande. Estamos aqui muito satisfeitas em poder fazer tudo isso e convidando realmente toda a nossa população para que me ajude a fazer uma administração em conjunto, para que juntos nós possamos ter dias bem melhores.